O senhor gosta de café sem açúcar ou com açúcar? Ou mais ou menos? De manhã agora não bebe. Não bebe? Já tomei de manhã. Não quer um golinho de café? Acabou disso aí, ó. Não, não. Deus abençoe. Não mesmo? Não. Obrigado. Ó, beleza. A avó que fez o cafezinho da avó é o famoso do Brasil, hein, rapaz? Dá moral pra avó, né? É assim que o idoso funciona. Elogiando, entendeu? Sempre colocando pra cima, ó. Nossa, o devanir. Cara, aqui em Rincão, o seu devanir manda bem demais, rapaz. Olha. Se eu soubesse que ele já não fez lá em casa, lá limpou tudo pé de manga. Aí o pé de manga morreu, ele foi lá, cortou os trocos. Ó, meu querido, um cafezinho pro senhor. Pra dar aquela despertada. Rapaz. Não tá tão doce, não. Você gosta de café? Doce, doce? Não tá. Hã? Vamos ver. Se precisar de açúcar, você me fala. Minha avó que fez agora. Tá tranquila. E o vô, tá lá? Tá aqui, tá por aqui. Tá aqui, ó. Ele não consegue ficar paradinho. Ele acompanha o fluxo. Vovô, o que que você achou lá, rapaz? Tá bom. Tá bom mesmo? Ótimo. Tá aprovado? Tá em cima do pedido. Ótimo. Obrigado. Vô. O seu devanir, ele atende a Rincão, Santa Lúcia, Mutuca, região toda aqui, ó. Ah, é? O homem aqui é fera. É. Não para, hein? Não para. Araraquara. É, tamo lá. Tamo aí em Pararaquara também, fazer o serviço lá. E ele, olha lá, terminou de podar lá a árvore do vô, vai podar a oveira. Tá dando um trato no quintal também. Como eu não tenho prática com uva, é o povo americano que vai... É, fala aí, Santa Lúcia. É o senhor americano que vai nos ensinar a podar, porque cada tipo de fruta tem um tipo de corte. Então, como era ele que fazia a poda com uva, então ele vai nos auxiliar aí. Ele falou que precisa de você lá, para dar os conselhos certos lá, meu. Eu já dei a dica para ele. Não, mas se vocês estão olhando, vocês estão fazendo direitinho. Nossa, olha o quanto que já arrancou da árvore. Foi bom, você não ficou com que os gás cheguei ser rentinho. É, tiramos um pouco. A florzinha dela é tão vivinha que cai, a carçada fica lotada ali. Tirando desse jeito, ela vai encorpando um pouco. Olha aí, ó. Isso aí vai dando mais sombra. Tinha tudo? É, isso aí. Columando a parte da árvore, a gente consegue... Tá bom. Gente, muito bom. Muito bom. Muito bom. Tem que ter uma solididade aqui. Obrigado.